E aí galera do YouTube aqui é o PooPlay trazendo mais um vídeo para vocês aqui de Rise of Kings, esse jogo que é para Android e para iOS, eu estou jogando aqui o título usando o aplicativo Bluestech, emuladores para Android, se vocês querem baixar o Bluestech, é só vocês colocarem no Google emuladores, para Android, Bluestech ou então MemoPlay ou então Nox, o vídeo de hoje aqui é respondendo que o Ericlis Roberto, ele fez a pergunta aqui, mano faz um vídeo de como obter mais pontos na doação diária, sempre fico em terceiro e nunca pego a recompensa máxima, máxima diária, então assim, tem só uma forma de vocês ficarem primeiro, fazendo o que eu vou fazer para vocês aqui agora aqui, vocês vão ter que deixar pontos acumular e não usar esses pontos, porque se vocês usarem esses pontos, vocês não vão conseguir obter o primeiro lugar, então eu vou mostrar para vocês aqui, a cada 30 minutos vocês ganham um ponto, está aqui em tecnologia, você vai marcar onde o líder, os R4, recomenda que vocês marquem, vocês não podem marcar em qualquer lugar, e outra coisa, quando eu clicar aqui, geralmente que dá o XP, deu um XP só, deu o X1, deu o X2, agora aqui deu 200, não tem truque para poder aumentar esse daqui não, isso aqui é sorte, né, 200, 200, isso aqui é sorte, mas o segredo para vocês ficarem primeiro mesmo aqui na doação diária é o seguinte, todo dia 9 horas, reseta, então o que vocês tem que fazer, vocês vão ter que deixar 20 pontos acumulados para 9 horas, assim que resetar, aquelas pessoas já vai ter gastado os seus pontos de doação aqui e não vai ter nenhum ponto sobrando, então você vai começar das 9 horas da noite, você vai começar a doar esses 20 pontos, vamos supor que eu vou doar aqui, vamos supor que é 9 horas, então aqui, eu já doei, eu fiz isso hoje aqui, 4.900, então é o seguinte, a partir de 9 horas você vai ter 4.900 pontos na frente das pessoas que já gastou os seus pontos de ação, ou de doação, ou de doação, ou de ação, já gastou os seus pontos de doação hoje de hoje, então o segredo é só isso, não tem outra forma de você pegar primeiro um segredo que você vai dar um clique aqui, ou então você vai ter que gastar a gema, né, geralmente tem pessoas que gastam a gema aqui, deu um X5, né, mas a forma mais fácil de vocês pegar em primeiro lugar é deixar 20 pontos acumulados, pra quando chegar 9 horas da noite, vocês vai gastar esses pontos, da forma que vocês usam aí, do jeito que vocês clicam, pra dar sorte, pra não dar sorte, do jeito que vocês querem, pode ser rápido, pode ser devagar, mas não tem segredo de aumentar mais esse aqui não, não tem uma forma, né, é sorte, você clica, vem 100, você clica, vem 200, você clica, vem 300, 400, 500, até 1000, então assim, esse daqui é o vídeo respondendo que o Eric, ele pediu um vídeo sobre isso, né, que ele queria ficar em primeiro lugar, então assim, espero ter ajudado vocês com esse vídeo aqui, desse jeito aqui que eu tô falando pra vocês aqui, eu tenho certeza que vocês vão ficar em primeiro lugar, pra vocês ficarem em primeiro lugar aqui na doação rediária aqui, ó, geralmente você tem que atingir aqui na faixa de 15 mil pontos, 14, dependendo 16, dependendo 13 e meio, 17, sempre você vai ficar em primeiro, então assim, acumula os seus 20 pontos, deu 9 horas, vai resetar, quando resetar o servidor, você doa os seus 20 pontos, você vai ter ponto na frente das pessoas, entendeu, se você querer pegar uma engema também, tipo uma 100 engema, gastar também pra poder pegar mais pontos, você pode fazer isso, né, porque você pega 100 engema por dia no check-in diário, quando você conclui aqui o check-in diário, você ganha 100 engema, então galera, esse aqui é o vídeo de hoje, né, fica com Deus, um abraço do Poo e até o próximo vídeo, espero ter ajudado vocês aí, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, pra poder ficar sabendo como obter mais pontos aqui na doação rediária, fui, fico com Deus.